Gravando. Me digam aí se vocês estão vendo o material. Yes. Eu gostei do Yes. Gostei do Yes. Beleza. Bom, gente, é o seguinte. Então, a ideia, como sempre aqui, não é simplesmente chegar e gabaritar. Porque isso aí vocês podem fazer tranquilamente. Até em casa, com o tempo, vocês tiveram para fazer as questões. A questão aqui é também elucidar certas palavras e certas maneiras de você ver uma questão. Então, por exemplo, a primeira, ela quer somente verdadeira ou falsa. Então, a primeira questão, ela diz o seguinte. Muitos crimes violentos têm hit. Hit, o Japão, nas escolas do Japão, essa semana. Bom, o que seria hit? É assolar. Para quem não sabe o que é assolar, assolar é devastar. Tem atingido, tem assolado, tem devastado as escolas do Japão. Beleza. E aí, o que acontece? Hit. Muitas vezes a gente está aprendendo em curso de inglês. Hit é o quê? Atropelar. Também. Certo? É você bater em qualquer pessoa. Tá? Em qualquer coisa. Ok? Aí, o que acontece aqui? Como é que você, por exemplo, resolveria essa questão aqui rapidinho? Essa aqui, gente, é uma verdade. Está havendo, sim, muitos crimes, certo? Nas escolas do Japão. Mas você tem que prestar atenção nisto aqui, ó. Essa semana, olha o que ele mostra aqui. Ó, um relato mostrou que os casos de violência, ó, aumentaram para um recorde de 1890. Beleza. Quando? Durante o ano passado. O ano escolar passado. E aí, ele diz o seguinte. Isso quebrou o recorde anterior, que era de 1600 em 2003. Então, só aqui, gente, ele está falando de 2003, de 2004, certo? E nós estamos aqui automaticamente em 2005, no caso aqui da reportagem. Entendeu? Então, foram pelo menos aí dois anos de história aí relatadas. Então, vou botar de vermelho aqui, certo? Letra F. Aí, há níveis de recorde mundial de violência nas escolas do Japão. Então, primeira coisa, elementary schools. Lembrar que elementary schools é escolas fundamental, tá? Do fundamental. A série, né? Aí, há níveis de recorde. A gente acabou de ver isso aí, né? Que, inclusive, foi quebrado. Então, verdadeiro. Quer dizer, uma vai levando à outra. Tá vendo aí? Aí, as crianças da escola elementar, né? Que seria o fundamental. Japoneses, né? São normalmente bem educadas. Ora, você vai pegar o quê? Crianças e well-behaved, para pegar a tua referência. Então, vamos ver como é que elas são. Olha o que diz, ó. Elas são tradicionalmente conhecidas, tá? Famosas, pelo seu good behavior. Pelo seu bom comportamento. E, ainda mais, respeito aos professores. Então, só pode ser T, certo? Aí, o governo disse que a violência é por causa dos videogames. O que é que você vai procurar, gente? Se você procurar só violência, primeiro, pelo menos, né? O que vai acontecer? Violência é uma palavra que vai estar aparecendo demais aí. Então, talvez não seja melhor. Procura governo. Governo não vai estar aparecendo tanto. Governo e procura videogames. E, óbvio, aí sim você associa com o quê? Com violência. Aí, quando você vem procurar aqui... Eita, peraí, tem gente esperando aqui na sala. Continuando aqui. Aí, quando você vem procurando aqui, ó. Ele vai mostrar o quê? A government spokesman said the violence is because... Opa! Olha aqui, ó. Um não sei quem do governo disse... Esse não sei quem, a gente vai traduzir daqui a pouco. Dizem que a violência é por causa... Opa, de alguma coisa. Bom, seja o que foi isso aqui. Tem videogame no meio? Não. Então, você já sabe que essa aqui seria letra F. Entendeu aí? Porque as causas que estão mostrando aqui, nada tem a ver com videogame. Agora, vamos lá. Tem gente que se embanana nisso aqui, gente, ó. A government spokesman. Professor, o que é spokesman? Aqui que eu tenho que ser pra vocês. Gente, presta atenção. Ó, um não sei quem, ou não sei o quê, do governo disse... Ó, se esse não sei o que é do governo, disse... Certo? É porque é uma pessoa. Se é uma pessoa, o que vai acontecer? Ó, é alguma função do governo, é alguém, certo? Então, não importa quem ele é, o que ele é. Importa que é uma pessoa do governo. Então, é o governo. Agora, posso dizer a vocês agora. Spotsman é porta-voz. Certo? Então, é tipo o homem que fala, né? Pelo governo. Então, o que acontece aqui? Morre completamente a letra D. Certo? Vamos lá. Os professores pularam ou pulavam depois das crianças atacarem eles. Olha que frase sem lógica. Os professores pulavam depois que as crianças atacavam eles. Você vai procurar o quê? Professor e pular. E ataque. Aí você vem aqui. Aqui, ó. Ataques contra professores pularam. Ah, então, peraí. Não são os professores que pularam, não. Não tem nem lógica isso. Ataques contra eles pularam quase 33%. O que quer dizer se pularam quase 33%? Ora, pular é dar um salto. Deram um salto. Ou seja, aumentaram. Pularam de um número para outro. Entendeu aí? Então, aqui vai ser o quê? Totalmente falso. Até porque é bem sem lógica, né? As crianças atacam. Os professores ficam pulando. As crianças perdiam seu humor por coisas triviais. Professor, o que é trivial, pelo amor de Deus? Gente, vocês não precisariam nem saber o que era. Basta saber o seguinte. As crianças perdiam seu humor por causa disso aqui? Children easily lost their temperance. Opa, eles perdiam. Por quê? Por causa de trivial things. Se eu não sei o que é, eu sei. Pouco importa. Mas já está provado que é por causa dessa coisa. Então, o que acontece aqui? Verdadeiro. Entendeu? Agora, o que é trivial? Trivial é uma coisa boa, boba, pequena. Entendeu? Ah, você faz confusão por coisas triviais. Ok? Aí, worried parents have fitted classrooms with web cameras. Olha o que acontece aqui. Os pais preocupados instalaram nas classes, né? Nas salas de aula, câmeras. Eles instalaram câmeras nas salas de aula. Gente, vejam bem. Olha que coisa. Eu vou procurar logo o quê? Pais preocupados. E o que eles fizeram? Aí, olha o que diz aqui, ó. Os pais preocupados ficavam na sala de aula e assistiam seus filhos. Então, gente, assistirem a aula, né? Então, eles não colocaram câmeras. Eles iam mesmo lá para fazer a vistoria, né? Aí, a estatística da polícia mostra que as crianças estão cometendo mais crimes. Muito fácil de encontrar, porque eu tenho um termo mais técnico, né? Um termo usado não tantas vezes, né? Estatística policial, né? Então, a estatística policial mostra que os crimes sérios cometidos por crianças estão increasing. Então, estão o quê? Aumentando. É verdade? É verdade. E aí, matou. Entendeu? Então, para quem teve dificuldade nisso aí, gente, não é difícil. É só a questão de você ir, digamos, manobrando, né? O seu material que você tem aqui. Você vai vendo. Espera aí. Essa questão aqui, eu acho que ela acaba respondendo a outra. Essa aqui tem uma palavra que eu não sei o quê. Mas será que eu preciso realmente dela? Então, você vai manipulando. Entendeu? Belezinha? Vamos para o próximo. O próximo, ele é o seguinte. Ele quer que você ligue as palavras, tá? Deixa eu fazer um negócio aqui. Se eu consigo aqui. Opa, consegui. Pronto. Coisa legal. Deixa eu fazer com essa aqui também. Vamos lá. Gente, o seguinte. Ele quer que você pegue o sinônimo das palavras, né? Então, por exemplo, report. Gente, report. Você já leu aqui no texto. Você pode usar o texto para isso, é claro. Certo? Mas quanto menos você usar, melhor, né? Ó, ele diz assim, ó. A government report shows that the number... Opa! Alguma coisa do governo... Alguma coisa. Não pode ser verbo, né? Alguma coisa. Do governo mostra... Essa coisa mostra que o número de casos de violência aumentou, tal, tal, tal. Então, por exemplo, uma como essa, jamais eu procuraria num verbo. Sei lá, por exemplo, don't have. Porque isso aqui é coisa. Essa coisa mostra, né? Aí, beleza. Aí, vamos lá. Report. Relato. Qual dessas palavras teria a ver com relato? Ora, óbvio. Essa aqui. Study. E aí, ó. Eu vou só transferi-la para cá. Ó. Tá vendo? Aliás, deixa eu até fazer um negócio aqui. Fica mais ágil depois da minha rede. Só um minutinho. Pronto. Aí, vamos lá. Rose. Aí tem... Hoje mesmo... Hoje não, né? Dei ela só para vocês. Não, foi essa semana. Teve um aluno que disse, professor, mas Rose não é rosa? Gente, cuidado com essa ideia que a gente já falou desde o começo do ano, né? Blue é obrigado a ser só azul? Não. Então, Rose não é obrigado a ser só rosa. Pode ser rosa flor. Pode ser rosa nome de mulher. Mas, neste caso, como é que você descobre que isso aqui não é rosa? Pelo entendimento aqui da frase, ó. O número de casos de violência rosa para um recorde de 1890? Claro que não. É óbvio que aqui teria que ser um verbo. O número de casos de violência fez o quê? Diminuiu, aumentou para um... Obviamente, aumentou, né? Para um recorde de 1890. Entendeu? Aí você acaba descobrindo. É verbo. Ah, então é o passado do verbo rise. Então, aumentar. Certo? Qual dessas aqui seria plausível? Increased. Aumentou. Vem para cá, ó. Certo? Aí, worrying. Preocupante. Uma coisa que é preocupante é o quê? Está muito óbvio aqui, ó. É alarmante. Uma coisa que é muito preocupante. É alarmante. Uma situação alarmante. Aí, se eu estou expressando alguma coisa, eu estou o quê, gente? Eu estou mostrando. Ó, está aí no instante de ser marca? Aí, lack. Vamos considerar que vocês não sabiam que era lack. Beleza? Aí, o que é que você faz na hora que eu diga assim? Gente, vocês têm que me entregar um exercício até o final da aula. Você vai ter que correr, né? Entre aspas, né? Correr, que eu digo assim. Não é de apressar, mas assim. Vai ter que saber lidar com o tempo, né? Então, o que acontece? Aí, você não sabe, você passa adiante. Aí, nearly. Nearly. Nearly, peraí. Near, eu me lembro que eu aprendi a vida inteira que é perto, próximo. Nearly deve ter alguma coisa a ver com isso. Eita, mas e agora, hein? Perto de... Qual é um que tem a ideia de perto aqui? Eita, não sei. Vou deixar para depois. Está entendendo? Você faz isso. Aí, vamos lá. Cases. Aí, você, cases. Ora, qual é o único aqui que está no plural, gente? Incidents. Quer dizer, não precisava nem saber nada. Só ver que estava no plural. Aí, você marcou essa aqui, para não perder tempo. Aí, você veio para cá. Trivial. Trivial, você já entendeu lá pelo texto. Certo? Por coisas triviais. Por coisas o quê? Aí, você vai vendo aqui. Coisas almost. Não, almost é uma palavra conhecida. Quer dizer, quase. Trivial things. Seria coisas quase? Não. Totalmente sem sentido. Deixa eu ver se seria uma dessas aqui. Espera aí. Não, essas aqui eu não vou nem olhar. Por uma razão muito simples. É de, é terminação de quê? De verbo no passado. Isso aqui é um verbo. Done é o verbo fazer no partícipe do passado. E isso aqui é o verbo ter na negativa e no presente. Ah, então, espera aí. Óbvio que não é quase. Óbvio que não é essas. Só pode ser o quê? Small. Ah, coisas pequenas. Coisas beijas, triviais. Aí, você, ó. Montou toda a tese, gente. Aí, vamos lá. Olha o que vai acontecer aqui agora. Worried. Preocupado. Ora, preocupado. Eu estou preocupado. Verbo no passado aqui, ó. É de. Ah, então isso quer dizer que o sinônimo dele tem que ser um verbo no passado. Concorda? Então, almost não pode porque não é verbo. Aí, eu tenho concerned. Aí, eu tenho done, que é feito. Feito. Partícipe do passado, né? Beleza. Eu estou preocupado. Eu estou feito. Tem lógica isso? Não, né? E don't have não tem como você confundir, gente. Por uma razão muito simples. Mas, professor, não pode ser a última, a penúltima, a antepenúltima e a última, não? Não, gente. Porque isso aqui está no presente. E esse verbo está no passado. Então, worried só sobra concerned. Ó, que coisa legal. Aí, jota. O que é que você vai fazer com jota aqui? Olha só que coisa. Committed. Opa, está com ed. É um verbo no passado. Ah, só tem dois verbos. Ele é um verbo no passado, não pode ser a última. Então, tem que ser essa aqui. Cometido. Feito. Ele tem cometido muitos assassinatos. Ele tem feito muitos assassinatos. Entendeu? Aí, só sobrou o quê? Ó, lack e nearly. Bom, nearly tem a ver com perto. Ah, peraí. É a palavra quase. Quase é uma palavra para quando você está sentindo uma coisa e chegou perto ali de outra, de uma situação, etc. Mas não conseguiu atingir. Quase. Aí, você vem para cá. Aí, então, fechou. Ó. Eu estou mostrando, gente, a maneira de você resolver sem você ter que saber um monte de palavras. Entenderam aí? Bom, aí vem a última, né? Olha a última aqui. Ele quer a mesma coisa da segunda questão, só que ele agora é com frases. Então, agora o que vai acontecer? Por ser com frases, vai ter mais palavras, né? Você vai ter que ler mais. Porém, tem uma coisa que facilita. Por serem frases, elas vão ter que ter lógica. Você não pode ligar de qualquer forma. Por exemplo. Vou pegar um exemplo aqui, bem aleatório. Deixa eu ver. Aqui. Isso quebrou o, o a, né? Pode ser os, o a também. Pode ser plural também, né? Mas vamos lá. Aí, vamos supor que eu tivesse achado que é essa aqui. Isso quebrou o expressando os seus sentimentos. Isso quebrou o expressando os seus sentimentos. Ou, isso quebrou o de propriedade escolar. O de propriedade escolar. Não tem a menor lógica. Então, o que é que você vai fazer aqui? Você vai procurar uma que tem lógica. Então, as crianças estão se tornando, ah, estão se tornando alguma coisa. O quê? Estão se tornando mais violentas. Porque você, além de ter o auxílio da lógica aqui, você tem o texto lá que você já viu. E lá diz que as crianças estão se tornando mais violentas. Aí, por exemplo. Eu vou deixar essa letra B por último. Essa B e, deixa eu ver qual. E essa letra F. Por quê? Porque teve um aluno que teve uma dúvida interessante. Eu quero dizer no final, certo? Ó, isso quebrou o... Quebrou o quê, meu Deus do céu? Quebrou o para professores. Quebrou seus temperamentos. Aliás, nem teria lógica. Porque aqui eu teria que colocar direto there. Assim, esse da, né? Não tem a mínima lógica. Quebrou o quê? Quebrou o recorde anterior. Entendeu? Aqui, ó. Aí. Bom comportamento e respeito. Seus temperamentos. Não. A gente já lê no texto e tem a lógica aqui. Bom comportamento e respeito aos professores. A letra E. As crianças têm dificuldades em que? Quase 33%. As crianças têm dificuldade quase 33%. Sem lógica. As crianças têm dificuldade. Aumentou para um recorde de 1890. Totalmente sem lógica. Sem nexo. Aí, para você, peraí. As crianças têm dificuldade em que? Ah, em expressar seus sentimentos. Gente, não precisaria nem ir para o texto. Ataques contra professores saltaram ou pularam o quê? Ah, foi a letra F, né? Que eu disse que ia deixar para depois. Vamos para a G. As crianças facilmente perdiam... Ah, isso aqui você já sabe. Perdiam o seu humor. O seu temperamento, né? A gente chama humor... Eles chamam humor também. Mas chamam tempero, tá? Temperamento para eles não é só... Ah, meu temperamento é esse. Então, eles chamam de humor também. Stabbing and destruction. Saqueamentos e destruição... Alunos para estudar? Sem lógica, né? Saqueamentos e destruição por crianças estão aumentando. Eita! Pode ser, não pode? Ó, imagina a notícia. Saqueamento e destruição por crianças, por meio de crianças, né? Estão aumentando. Pode ser. Agora, pode ser essa aqui também. Saqueamentos e destruição de propriedade escolar. Vamos ver. Claro que vocês leram o texto. Mas vamos supor que vocês não tivessem o texto. Como é que resolveria? Bom, vamos para a outra. Try and get. Aqui, ó. Testar e fazer. Fazer de propriedade escolar. Fazer por crianças estão crescendo. Nada a ver. Fazer, ó. Testar e fazer quase 33%. Testar e fazer aumentou o recorde para 1809? Não. Testar e fazer os estudantes estudarem. Aí teve lógica. Está vendo? Aí você vem para cá, ó. Show serious crimes committed. Opa. Mostrar que os crimes cometidos de propriedade escolar? Não. Os crimes cometidos por crianças estão aumentando. Aí teve lógica. Você veio para cá, ó. Montou tua tese. Está vendo aí? Aí, vamos lá. Voltar para aquilo que sobrou, né, gente? O que é que eu tenho aqui? H, B e F, né? Aí, veja bem. H, olha só. Stabings and destruction, ou seja, saqueamentos e destruição, só pode ser o quê? Esse aqui, né? Ou não. Porque pode ser esse aqui, ó. Aumentaram para um recorde de 1890. Ah, professor, beleza. É verdade. Agora, como a gente já viu no texto, a gente já viu que o 1890 não está relacionado a esse assunto, né? É, mas vamos supor que vocês não tivessem com o texto, gente. E aí, como é que vocês fariam? Aí, neste caso, ficou dúbio, né? Então, eu vou procurar as outras agora. Então, vamos lá. Vamos voltar para B e para F. O número de casos de violência, olha só o que acontece aqui. Quase 33%. Não, não pode ser, ó. Tem que ser aumentou para um recorde de 1890, tá? Eu estou só marcando, depois eu vou explicar. Então, a letra F seria o quê? Ataques contra professores saltaram quase 33%. Aí você... Beleza. Agora, explique por que eu não poderia marcar o contrário aí. Por exemplo, nearly 33% nessa aqui, nessa letra B. Simples demais, gente. A galera não presta atenção. Ó, o número de casos de violência aumentou. Aqui eu não tinha verbo, né? Então, tem que complementar com um verbo. Concordam? Já aqui, ó. Os ataques contra os professores saltaram. Ah, já tem o verbo aqui. Então, não pode ser um que começa com um verbo. Senão, eu teria dizendo saltaram, aumentaram, né? Saltaram, aumentaram para um recorde de 1890. Então, gramaticalmente é impossível. Aí, beleza. Não preciso perguntar a ninguém, né, gente? Saqueamentos e destruição de propriedade escolar. Simples assim. E aí? Foi difícil, gente? Ou foi tranquilo? Foi fácil. Pois é. Lembrando que vocês podem dizer assim, professor, mas isso aí foi fácil. Tá, beleza. O texto não é difícil, não. Agora, a ideia que eu estou passando para vocês é vocês aprenderem aí, manipulando dessa forma para todo o texto que aparecer, né? Certo? Alguma dúvida, gente? Se vocês não tiverem, eu vou dispensar vocês, né? E aí? Não tem nenhuma, não. Tranquilo? Alguém tem dúvida? Eu acho que não, né? Mas aí, se tiver, eu pergunto por precaução, né? Belezinha? Ó, vou passar a atividade do site para vocês, viu? Lá do site, do Arena site, beleza? Não para hoje, não. Vou lá, então. Tchauzinho. Tchauzinho.